Eu não sei bem como começar esse vídeo, mas eu vou começar dando a notícia, né? A notícia é que eu estou sendo suspenso da polícia durante 10 dias por causa de vídeos que eu posto aqui na internet, né? Utilizando a farda da Polícia Militar do Espírito Santo. Desde 2018, eu crio vídeos aqui e posto junto com a minha esposa, fazendo algumas brincadeiras, entretenimento, tentando humanizar a farda, mostrando que o policial não é só aquele cara brabo que tem que estar com a cara fechada, né? Eu tento mostrar um outro lado, né? Não sei se eu fui bem compreendido nesses pontos e se eu fiz o certo também. Tenho certeza que eu erro muito, eu erro pra caramba. Em alguns vídeos aí, possivelmente, eu errei. O fato é que desde 2018 até hoje, 2023, eu devo ter feito mais de 5 mil vídeos aí, acho que talvez até mais. E pegaram ali 5 vídeos meus, né? A polícia militar pegou ali 5 vídeos meus e analisaram alguns vídeos e me puniram, né? Por estar, às vezes, sem boina, por ter feito um vídeo que eles julgaram que foi durante o serviço, mesmo eu falando que não foi, por ter feito vídeo com a farda amassada, desalinhada, sem tarjeta, por ter feito vídeos falando sobre, às vezes, o colete, né? Como que funciona o colete da polícia e tal. Eles falaram que eu falei tecnicamente sobre o assunto e diversos outros fatos, assim, muitas das vezes que eu trazia uma informação aqui que era só pra tirar dúvidas mesmo das pessoas. Mas o fato é que eu tô sendo suspenso aí por 10 dias. Se fosse há 2 anos atrás, 3 anos, na verdade, eu estaria sendo preso, né? Por 10 dias administrativamente. Agora, né? Acabou essa cadeia administrativa, eu tô sendo punido com 10 dias de suspensão e eu vou perder meu salário durante esses 10 dias aí, ok? O fato é isso, eu não posso, às vezes, nem entrar em detalhes, pessoal, porque, como ainda, né, eu sou policial, tô na polícia, eu não posso ficar falando muito sobre certos assuntos e nem dar certos tipos de depoimento, porque eu fui julgado, né, dentro do meu batalhão, ok? O encarregado, né, são pessoas dentro do batalhão. O conselho de ética também são dentro do batalhão. Todos me culparam, disseram que eu sou culpado ali e tem várias ali transgressões, né, dentro disso aí. Não são crimes militares, mas são transgressões. E eu não sei muito bem o que esperar do que vai acontecer, até porque já pegaram mais vídeos e tem outros processos envolvendo isso, né? Eu nunca fiz isso com a intenção de trazer uma repercussão negativa pra polícia, né? Eu sempre fiz com a intenção de trazer algo bom, né? O que eu faço aqui na rede social, a gente, no casal policial, faz isso, tanto eu quanto a Rene. Mas algumas pessoas ali não gostaram, né? Talvez a própria polícia não gostou, alguns oficiais devem não ter gostado, também alguns praças também, com certeza. Mas o fato é isso daí. Tô sendo suspenso por... Primeiramente por 10 dias. Eu acho que vem mais coisa aí, né? Eu não gostaria que isso tivesse acontecido, mas aconteceu. Sei que eu tenho grande parte de culpa nisso, né? Talvez eu fui mal interpretado em algumas questões aí. Mas sei também que eu fiz vídeos que... Talvez algumas pessoas não gostaram. E isso faz eu repensar, né? Sobre o que fazer da minha vida, já que a polícia não está gostando, né? Nunca tive o outro lado, né? Que é a valorização. Alguém me dá um papel ali, falando, bacana, seu trabalho e tal. Nunca tive isso. Muito pelo contrário, né? Foi tentando realmente aí me parar e me derrubar. É complicado demais, sabe? Eu não posso nem ficar falando muito. Porque eu posso responder mais ainda a processo por causa disso. Mas seja o que Deus quiser. Deus sabe de todas as coisas. Não sou eu que vou tentar parar as coisas que Deus tem pra minha vida, né? Nem pra minha família. Eu sei que eu vou sempre fazer o melhor pra mim, pra minha família. E que eu possa tentar entender por que eu passo por certas coisas nessa vida. Agradeço a todos pelo apoio aí. As pessoas que irão mandar mensagem. Tenho certeza que muita gente não vai concordar sobre esse tipo de conduta que aconteceu, né? Vou tentar não expor vídeos sobre os fatos também. Eu tenho todo acesso aos processos. Mas quanto menos eu falar e expor também, talvez eu tome mais processo ainda sobre isso. Mas é exatamente isso aí, né, pessoal? A gente fica meio um pouco perdido, né? Sem saber até se continua, né? Ou na polícia ou fazendo vídeo sobre polícia. Porque a minha intenção sempre foi humanizar a farda e fazer o bem. Mas a polícia e os nossos oficiais aí não viram isso como bons olhos. Beleza? Um abraço pra vocês aí. E é isso aí. Vamos tentar continuar aí do jeito que dá. Tá bom? Obrigado.